Olá, aqui é o Gabriel Cardoso e o objetivo desse vídeo é mostrar de forma simples e sucinta para a visualização dos diferentes produtos e suas informações do projeto sobre diversas óticas diferentes seja apresentando diferentes campos ou criando diferentes estruturas analíticas do projeto vamos começar? No diagrama de Gantt nós podemos encontrar as informações dos produtos do projeto diferente de outras ferramentas é possível desenvolver diferentes EAPs no MS Project mas que para isso seja possível é interessante desenvolver campos do usuário para que as informações preenchidas nestes campos sejam usadas para o desenvolvimento dessas EAPs então aqui nós temos cinco campos do tipo texto onde é possível incluir nível organizacional a empresa executante e o contrato relativo a esta fase por exemplo, as etapas 4, 5 e 6 tem essas classificações de nível organizacional essas empresas executantes e esses contratos outra forma de acessar os campos já criados para este projeto é através desta opção onde nós podemos editar o nome e podemos ver aqui o tipo desse campo voltando para o Gantt nós podemos perceber então que essa classificação foi realizada e de forma simples EAPs diferentes foram desenvolvidas com qual objetivo? Digamos que seja desejado visualizar as etapas segundo o nível organizacional então aqui eu estou vendo segundo a estrutura básica de fases do projeto mas eu quero analisar segundo o nível organizacional então é possível de ser feito desta forma uma vez que as atividades do projeto sejam incluídas lembrando que esse cronograma não possui atividades ainda elas serão apresentadas dentro desta estrutura com as informações correspondentes ainda, caso eu deseja ver as empresas eu consigo ver as empresas os contratos dessas empresas e as etapas que elas são responsáveis então o contrato 3 está dentro da empresa IB100 e ele é responsável pelo estudo esse nome é um nome padrão e é possível recriá-lo para que fique de forma mais simples assim é possível identificar e totalizar elementos do projeto segundo diversas óticas facilitando assim a interpretação e análise dos dados ainda usando a mesma EAP por fase é possível incluir por exemplo estimativas de custo para essas fases então a partir desse modo nós criamos estimativas de custos e é possível ver o custo real ainda incluído manualmente e através de uma forma calcular o desvio então nós temos aqui diversas etapas e o desvio de cada uma dessas etapas mas caso deseja ver e aí é interessante sobre diversas óticas esse desvio por exemplo totalizando por empresa eu posso minimizar a fórmula já está calculada e perceber qual é a empresa que teve o maior desvio e o menor desvio ou nível organizacional qual é a diretoria que tem o maior desvio e o menor desvio e por aí vai da mesma forma que nós desenvolvemos esses campos para totalizar dessa forma é possível criar muitos outros para atender necessidades do projeto um abraço